Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, o quê? E você fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu Vivo nu, vai caído E você fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Vivo nu, vai caído Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E eu fico nu Vivo nu, vai caído E você fica me iludindo E eu fico nu Vivo nu, vai caído Oh, 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 oh Caça, briga, doade, adora, passa, raiva, nunca vi Eu queria te entender na porra Faz o que quer e o que não quer de minha pé Nem assunto, nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de virraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto, hoje arranco a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto, nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de virraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto, hoje arranco a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Ô meu amigo safadão No começo eu entendia Era só transa, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Pertendo o medo Não tinha lugar em meia hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira É uma silveira É uma silveira É uma silveira Pra dar um beijo Pra dar um beijo É uma silveira É uma silveira É uma silveira É uma silveira Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Que eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Que eu tô solteiro Eu colo a valiança no voço Eu desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu colo a valiança no voço Eu desligo meu celular Não liga que é pra não incomodar Eu tô casado Namorando solteiro Vai, tô casado Namorando solteiro Se perguntar por mim Não me viu Tenho três dados civil Eu tô casado Namorando solteiro Casado Namorando solteiro Se perguntar por mim Não me viu Tenho três dados civil Eu tô casado Namorando solteiro Vai, tô casado Namorando solteiro Se perguntar por mim Não me viu Tenho três dados civil Eu tô casado Namorando solteiro Tô casado Namorando solteiro Tô solteiro, de sair safadão Se assucer, se te rir, pode pôr de vez, meu papo Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Que eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Que eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso E desligo o meu celular Não liga que é pra não incomodar Eu tô casado e tenho uma namorada solteiro Casado e tenho uma namorada solteiro Se pergunta por mim não me viu, me viu Eu desde estado civil Se pergunta por mim não me viu, eu desde estado civil Eu tô casado e tenho uma namorada solteiro Casado e tenho uma namorada solteiro Se pergunta por mim não me viu, eu desde estado civil Eu tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim não me viu Deu três e tá desvio Tô casado, namorando, solteiro Valeu de isso, sempre Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Bate que eu peço aquele mil do bom A dança não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Bate que eu peço aquele mil do bom A dança não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Bate que eu peço aquele mil do bom A dança não merece tirar seu batom A dança não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Bate que eu peço aquele mil do bom A dança não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Pra que ronda eu penso no pé Uma desculpa e um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida Ah, é que Eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Ah, você tá precisando de um cara como eu Que põe o seu batom com medo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Que só borrou o seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que põe o seu batom com medo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só borrou o seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa e um muito prazer Aê Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida Ah, é que Eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Ah, você tá precisando de um cara como eu Que põe o seu batom com medo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só borrou o seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que põe o seu batom com medo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Só borrou o seu rimeu Pela na igreja Prestes a caçar E eu bebi daqui no bar E eu sofri daqui no bar Gatom Hoje eu vou me embriagar Por mim o mundo pode acabar Perdi o meu amor Hoje ela vai casar Não sei o que fazer Tá difícil de entender Confesso não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou o convite Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebi daqui no bar E eu sofri daqui no bar Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebi daqui no bar E eu sofri daqui no bar Esse convite agora eu vou guardar Aô, Sanfeira O sacerdote de divulgações Eu vou bater no Rafa Central Ação Hoje eu vou me embriagar Por mim o mal de acabar Perdi o meu amor Hoje ela vai casar Não sei o que fazer Tá difícil de entender Confesso não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou o convite Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebi daqui no bar E eu sofri daqui no bar Ela na igreja Prestes a caçar E eu sofri daqui no bar E eu bebi daqui no bar Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebi daqui no bar E eu sofri daqui no bar Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebi daqui no bar E eu sofri daqui no bar Esse convite agora eu vou passar Não tem jeito Tenho que respeitar Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver Quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Suamusica.com Zé Ovo Celeste O nome dela é Tito Vinícius 21 Oficial Tamo junto meu parceiro Amor Eu só quero o seu bem Se for embora Agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver Quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no meu Debaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a fé é de bater Quando a fé é de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a fé é de bater Quando a fé é de bater E o silêncio trazer minha voz Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste Abandonada Tô tentando te esquecer Essa é doida demais Mas é difícil Pois há o que da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar você Todas as canções Falando de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui Tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz de mar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor Te procurar Outra Outra Essa é a paixão Todas as canções Me fazer chorar Me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Por falta de você Por falta de você Que o rádio vai tocar Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor Te procurar Mais um fim de semana Os bares lotados Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo sua boca Mas não posso Te beijar O seu olhar fixamente Me vigia Eu coloquei Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Só preciso Só preciso de olhar Uma loucosa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Fátima Leão Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar De uma loucosa assim Porque assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar De uma loucosa assim Porque assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar Faz o seu lembrar de mim 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 Sinto o teu perfume no ar Um lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Painando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca não ter seu perdão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Música 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 Aquele amor tão bonito Música 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 Escriturno, sei que você em casa tá cantando, canta aí, vai E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim, vem Rasgou seu número, o único contato Lembranças que ficou, seu nome e um recado Me desesperei, fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez, o destino nos apronta Fiquei feliz Mas uma vez me deu seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi O suor foi contra mim, rasgou seu número O único contato, lembranças que ficou, seu nome e um recado Me desesperei Me desesperei, fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez, o destino nos apronta Que seja Que seja um breve vendaval Que o amor vença Um final Um final Rasgou seu número, o único contato Lembranças que ficou, seu nome e um recado Me desesperei Me desesperei Me desesperei Me desesperei, fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez, o destino rasgou Seu número, o único contato Lembranças que ficou, lembranças que ficou, seu nome e um recado Me desesperei Me desesperei, fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez, o destino nos apronta Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Você tá aí É mais uma pra se apaixonar Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias Eu aqui comia tô Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta O teu carinho Vivo sem vida Sem bichinho Sem bichinho Baby, baby, baby Socorro Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Se você eu morro Baby, baby, baby Socorro Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta O teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Se você eu morro Baby, baby, baby Socorro Socorro ushi Baby, baby Baby, baby Se você eu morro Baby, baby Então tira Se você eu me entra Para casa Eita Remé paio Não tem Eita X Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.